A como é triste a gente amar alguém E esse alguém não amar ninguém Eu adoro o sol, eu adoro a lua Na encruzilhada eu adoro o trancavoa A como é triste a gente amar alguém E esse alguém não amar ninguém Eu adoro o sol, eu adoro a lua Na encruzilhada eu adoro o trancavoa A como é triste a gente amar alguém E esse alguém não amar ninguém Eu adoro o sol, eu adoro a lua Na encruzilhada quem comanda é o trancavoa A como é triste a gente amar alguém E esse alguém não amar ninguém Eu adoro o sol, eu adoro a lua Na encruzilhada eu adoro o trancavoa A como é triste a gente amar alguém E esse alguém não amar ninguém Eu adoro o sol, eu adoro a lua Na encruzilhada quem comanda é o trancavoa A como é triste a gente amar alguém E esse alguém não amar ninguém Eu adoro o sol, eu adoro a lua Na encruzilhada quem comanda é o trancavoa A como é triste a gente amar alguém E esse alguém não amar ninguém Eu adoro o sol, eu adoro a lua Na encruzilhada quem comanda é o trancavoa A como é triste a gente amar alguém E esse alguém não amar ninguém Eu adoro o sol, eu adoro a lua Na encruzilhada quem comanda é o trancavoa